A Tia Licha é o seguinte, quem você levaria, ou vocês três, porque eu não vou dar a minha opinião aqui não, eu deixava vocês, quem vocês três levariam para a Copa do Mundo? São oito vagas para 13 nomes, pode ir colocando aí na tela, João? E aí a gente quer saber o seguinte, quem para a gente ou para vocês está fora? Quem é dúvida, quem está quase lá e quem garantiu, quem está na Copa não tem nenhuma dúvida. Neymar está na Copa, já bota lá. Pode colocar, pode colocar, João, isso que eu ia falar. Aliás, já poderia começar com o Tia Licha e já com o Neymar ali, né? Foi uma gracinha que o João quis fazer aí. Não é? Tem outras, né? É, mas a gente começa com o Neymar está na Copa agora, a gente vai preencher. Não tem limites, não tem limites para cada posição? Não, tem que ter, quantos atacantes vão para a Copa? Então, a gente falou oito, né? Podem ir nove. É, pode ser que a gente tenha nove. É que oito foram convocados na lista de hoje, né? Então é o número que a gente vai pegar. Isso, é, vamos pegar oito. Só uma coisa, Neymar, Firmino, Jesus, Gabigol, Richardson, Martinelli, Antônio, Rafinha, Rodrigo, Vini Jr., Matheus Cunha e Hulk. Esses são os nossos... Tem o Pedro, tem o Pedro. Mas não está aí, tá? Está, está ali, está ali. O tamanho do peixe do Pedro ali, ó. Cadê o Pedro? Desculpa. É que eu li pela lista do João. Tá. Porque pela carinha... Vamos lá, vamos fazer assim. Ver se funciona. A gente vai falar um de cada. Tá. Em vez da gente fechar cada prateleira, a gente vai colocando um em cada prateleira. Tá. Se ficar confuso, a gente volta. Que é o mais provável. É, mas por exemplo... O negócio da UEFA lá, da Champions League, da Nova Team. Vai. Vamos colocar alguém em... Não, já sei. Vou piorar a situação. Vamos começar com o tá quase lá e dúvida. O tá... Porque o tá fora... Vai dar polêmica. Eu acho. Não, acho que não. Acho que não. Acho que o tá fora é o mais fácil. Também é aí que o tá fora é o mais fácil. Porque pra mim só entram dois que tá fora aí. Então eu quero um só. Quero um só. Um só. Mas acho que não dá. Porque eu acho que o Pedro e o... Vai, o Pedro. Pronto. Obrigada. Um só. Quero um só, Caçada. Segura. É, o Pedro tá fora. O Pedro tá fora. Ele não tá jogando nem no time dele. É. O que é uma pena. A gente não tá vendo. Então... É, dá pra entender o Pedro não jogar no Flamengo porque tem o Gabigol. Mas você vê o potencial do Pedro, você fica pensando... Cara, se ele estivesse jogando bem em algum outro clube do Brasil ou fora, ele poderia estar na dúvida pelo menos, né? Foi o macho. Ele teve um problema de lesão, foi cortado uma vez e ele só teve uma oportunidade. É, muito pouco. Então tá fora. Também acho que tá fora. O bom que o povo no chat colocou assim... Pedro, porque precisa de alguém pra tá fora. Eles não estão errados também. É, não tem das contas. Mas é... É. Tem outro aí que tá fora. É, também tem outro aí que tá fora aí também. Mas não sei se é minha opinião, hein? Essa daí. Se eu fosse o Tite. Mas eu acho que tá fora por causa do Tite. Então vamos lá. Vocês três vão falar ao mesmo tempo quem é o segundo jogador que tá fora, tá? Vou contar até um, dois, três e já, tá bom? Um, dois, três e já. Ruki. Firmino. Ah, olha aí, ó. Olha aí. Eu tirei o Firmino da Copa. Tirei o Firmino da Copa. E ele vai ir pra Copa? Provavelmente. Mas eu acabei de tirar ele. Você tirou ele. Ele tá sorrindo ainda, hein? É, eu pra mim, eu acho que... Mas o Fernando pode falar melhor. Mas eu sei que ele tá voltando de lesão. Eu acho que é dúvida. Não é tá quase lá, não. É dúvida porque o Tite confia muito nele. Exatamente. Porque hoje ele é o quinto atacante do time dele. Isso é verdade. Sim. Hoje no Líder. É, o Jota e o Ligia estão na frente dele. Muita lesão também, né? Além da Ligia do Salahim. Mas eu posso... Cara, mas a gente... Como eu disse, provavelmente ele vai. Depois de eu ter tirado, ele vai. É assim, não é. As pessoas têm que entender que isso aqui não é o que a gente gostaria, entendeu? Não é isso. Pode ser. Não, mas pra mim não. Pra mim é a cabeça pensante do Tite. E a cabeça do Tite, pra mim o Firmino é dúvida. Porque se o Firmino arrebenta no início da próxima temporada, É um cara que ele confia. Sim, é um cara que ele confia. E o Tite já mostrou diversas vezes que ele prioriza isso. Então pra mim o Firmino é dúvida. Tá. Então quem é que tá fora? Pro menino do Hulk. O Hulk. O Hulk porque o Tite não leva. O Tite não vai levar. Cara, é Tite... O Tite já levou. Não sei. Não vai levar. Vocês acham que não tem nenhuma possibilidade? Não vai levar por cará... Eu acho que por característica... É... O Hulk já... Olha, se ele não foi nessa convocação, Ele e o Rafael Veiga, que não entra aí porque não é atacante, Como é que ele não vai levar? Como é que ele vai levar agora? É. Sim, tem essa lógica. É, perdi, perdi. Tá, você tem que perder. É... Tem que colocar o Hulk aonde? Em dúvida? Eu vou botar em dúvida, cara. Pô, mas a gente precisa de mais alguém pra tá fora, Tite. Ah, não tá mais um pra tá fora. Não, se vocês não colocarem o Hulk, Vocês vão ter que colocar outra pessoa. O Hulk, ele... Tati, o Hulk, ele tá à frente ou atrás do Gabigol? Na fila do Tite? Cara, ele tá atrás do Gabigol, eu acho. Não sei. Então, se a gente quer colocar dois fora... O que o Tite falou pra você, Fred, do Hulk? Ou você não perguntou sobre o Hulk? Ah, o Fred tem mais algumas perguntas. Ele não mencionou o Hulk. Nenhum momento. Não. É. Também não perguntei, né? Pra ser justo aqui. É, porque ele atua no futebol brasileiro, E a gente foca mais também nos que estão aqui na Europa, né? Então, também tem isso. Exato, exato. E aí, no caso do Fred, na Inglaterra, né? É, o tá fora, então tem que botar mais um ali? Não, não. Só tinha que botar mais um se vocês tirassem o Hulk. Se vocês deixarem o Hulk, eu deixo vocês colocarem. Eu vou com os meninos, porque eles sabem mais do que eu nesse quesito. Não, é que ele fez parte de uma convocação, se não me engano, do ciclo, né? Só uma, só uma. Em agosto do ano passado, o Tite, o Hulk. É, então... Depois de cinco anos pra convocar. Que foi uma convocação que ele priorizou alguns jogadores do futebol brasileiro, né? E aí, a mídia também tava pedindo bastante o Hulk. O que vai acontecer, provavelmente, se o Hulk continuar jogando o que tá jogando. Sim. Mas eu não vejo por causa do Tite. O Tite é um cara que, nas convicções dele, a cabeça dura, porque muitas vezes prevalece. Tá, vamos subir, então. Subir quem? Não, não, vamos subir. Vamos pro próximo. Ah, tá. O Pedro e o Hulk. Mas, então, por exemplo, vocês falaram aí... Em vez da gente já subir, eu vou no nome. Que ficou fora dessa convocação, já que a gente tá no Tá Fora. Gabigol pra vocês, pra onde vai? Dúvida quase fora. Pra mim é dúvida. É dúvida. O Gabigol depende muito do Flamengo. Claro, todos dependem do seu clube. Mas eu acho que, como a situação do Flamengo hoje é uma situação que a gente não sabe que vai acontecer, o clube vive um momento conturbado. Eu não sei até que ponto isso vai afetar também o Gabigol, que não é uma unanimidade com o Tite. O Gabigol precisa percorrer 200 quilômetros, enquanto, por exemplo, um Richarlison precisa percorrer 70. Isso que eu ia falar. Eu acho que ele não depende só dele e do Flamengo. Ele depende de outros caras que jogam na Europa não estarem bem. Eu acho que tem três jogadores que disputam posição com o Gabigol na seleção, que na cabeça do Tite são mais centrais do que nunca, que, pra mim, os três já estão na Copa. Calma, não me revela os três, não. É, aguenta aí. Falei três. É, vamos... Tá, na dúvida nós temos que colocar quantos? A galera tá inventando isso? Ela tá inventando. Claro que eu tô inventando. Ela tá, é óbvio que ela tá. Pra mim, desses aí que estão aí... A gente precisa de mais um na dúvida. Eu tenho um mais na dúvida. Quem? Bom, Gabriel Jesus. Eu também. Pra mim é dúvida, Gabriel Jesus. Eu acho que ele tá levando agora pro... Pro momento. É. E eu não sei onde ele vai estar. Eu não sei onde ele vai estar. Como ele vai estar aqui. Ele tá quase lá. O Fred, acho que ele tá com a minha ainda, é dúvida. Eu tô com o Fred, viu? Se ele ficar no City, ele não vai jogar mais, né? Muito provavelmente. É, é que assim... Jogar onde? Desculpa. Se ele ficar no City. Se ele ficar no City. É, é, é. Se ele for pro Arsenal... Cadê o Arsenal? O Arsenal tá classificando pra Champions. É, nesse momento. Se o Arsenal classificar pra Champions, seria muito importante pra ele, né? Cara, eu acho, sinceramente, tá? Eu vou... Eu faria um voto pro Gabriel colocar tá quase lá, porque vocês estão colocando ele na dúvida. Pra mim o Gabriel tá na Copa. Caraca, Fred. Tá caralhando aí. Ó, tá na Copa pra mim não, mas tá quase... Eu acho que ele tá quase lá. Explica, Fred. Explica, Fred. Estrada até aqui. Estrada até aqui com o Tite. Presente em todas as convocações. Na última ele não esteve porque o Tite foi bem claro. As condições físicas do Gabriel não eram as melhores. Os estudos lá, as estatísticas de treinamento, de arranque. Ele ainda tava voltando ao melhor momento. Ficou fora da última. E já voltou agora. Pois é. É claro que pelo momento também, né? Ele tá marcando muito gol pelo City e tal. Mas ele tava em todas. Eu acho que o que mudou... É, ele tava em todas, cara. Assim, pro Gabriel não estar na Copa, ele tem que fazer muita coisa errada daqui até a Copa. Eu acho que nesse momento, na cabeça do Tite, o Gabriel tá na Copa já. Mas como vocês colocaram dúvida, eu aceito um tá quase lá. Mas eu também não sei. Pra mim, é tá quase lá. João. Então eu troco. Eu troco o Gabriel por outra dúvida. O Fred teve com o Tite. Ficaram minha amiguinha. O que o Fred falar no final é o voto final. A gente tem três minutos, viu? A gente tem três minutos. E menos em três casos. Nos outros todos, tu pode ter o voto final. Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli. Dúvida ou tá quase lá? Pra mim é dúvida. 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 Ah, eu vi um que vocês concordaram comigo. Momento. Tá certo. Antony. Antony. Tá quase lá. Tá quase lá. Pra mim tá quase lá. Eu acho que tá na Copa. Tá na Copa? Vocês já botam na Copa? Não, hein? Eu acho que tá quase lá. Pra mim é um pouco... Assim, o Antony... Quem na direita? É que a gente tem três minutos aqui. Droga. É. Não, a gente... Não, peraí, peraí, peraí. Entre Rafinha e Antony. Quem tá na frente? Antony. Eu acho que tá o Rafinha. Aqui, peraí. Eu acho que tá o Rafinha. O Rafinha joga no Leeds. E o Rafinha tá aí. E o Rafinha é titular. O Rafinha. Então. Quem é o outro na direita? O Rodrigo é na direita, na esquerda e também pode ser no meio. O Rodrigo tá na Copa. O Rodrigo tá à frente do Antony. Pra mim, sim. Na cabeça do Tite. Do Tite também. Aham. Vocês ouviram? Vocês já ouviram o Tite falar do Rodrigo? Então vai lá. O Rodrigo tá na Copa. Pra mim, o Rodrigo e o Vinícius estão na Copa. Sou o David embora. Não, eu acho que o Vini tá. Coloca o Vini aí, ó, João. É. Coloca o Rodrigo de volta. O Richard só tá na Copa também. O Richard também tá na Copa. Assim, ele tem que tá muito, muito, muito mal. Mas a pior fase do Richarlison já passou e ele continua sendo convocado. Isso é verdade. O Richarlison eu acho que tá lá, cara. Eu acho que o Cunha também tá na Copa. Eu também acho. O Richarlison e o Cunha, pra mim, são dois jogadores muito polivalentes. Por isso que o Tite vai levar eles. Pode colocar ele tá na Copa. Ó, a gente tá considerando que tem oito vagas. Então... Cara, peraí, peraí. Você acha que o Matheus Cunha tá à frente de Rodrigo? Não, não. O Rodrigo, pra mim, tá na Copa. Não, não. Mas são duas posições diferentes, né? É que o Cunha e o Rodrigo, pra mim, na cabeça do Tite, eles têm o perfil de serem jogadores polivalentes, de estarem em várias funções e de entregarem o que o técnico quer. O Rodrigo é extremamente... Eu acho que o Cunha é centro na cabeça do Tite, não é não? Ele e o Richarlison. O Cunha e o Richarlison juntos nas Olimpíadas, foram muito bem. E pra mim, é uma opção de diferente, jogar de uma forma diferente com esses dois jogadores que o Tite tem. E o Rodrigo, o Rodrigo pode jogar na ponta direita, o Rodrigo pode jogar na ponta esquerda e o Rodrigo pode jogar de falso nome também. O Rodrigo pode jogar de falso nome também. O Jesus também. São oito vagas. O Jesus também. O Jesus também, sim, sim. São oito vagas. Então, pode colocar o Rafinha e o Rodrigo não tá na Copa. Eu acho, tá? E aí vai sobrar duas vagas. Que é a Antony e mais um desse que estão debaixo. E Jesus. O Fred vai no Jesus, gente. Então, vai lá. Pode botar esses dois, é Rafinha e o Rodrigo na Copa. Não. Movimenta. A Clara não concorda. E acho que o João travou, hein? Ah, não. Não, não travou não. Você acha que o Rafinha não tá na Copa? Eu acho que tá quase lá. O Rafinha tá na Copa. Então, mas então a gente não vai completar os oito. Não. A ideia não é essa, eu acho. A ideia não é completar. Porque se tá quase lá, é porque ainda pode, por exemplo, tá quase lá, pode descer e o dúvida pode subir. Tá bom. Tá bom. Então, fechou. Eu discordo o Matheus Cunha lá. Eu sei que eu discordo o Matheus Cunha. Pra mim, o Matheus Cunha tá lá. Eu acho que é dúvida. Eu acho que o Cunha tá lá também. Eu não sei. Eu desisto. Até porque na próxima temporada eu acho que ele vai ser titular no Atlético de Madrid. É, mas aí ele tá quase lá, na minha opinião. Mas tudo bem. Não, mas se vocês querem descer, desce. Nós estamos cravando aqui seis vagas e tirando o Antony. Eu acho que o Antony tá mais na Copa que o Matheus Cunha. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Eu acho que ele vai levar nove, hein? Eu também acho que ele vai... Tem 26, né? Isso. Então eu acho que ele vai levar uma mãe. Ah, põe o Hulk lá no Tanacopa e vamos embora. Bom, a gente não tá 100%, mas... Gente, a gente não sabe nada. A gente vai errar tudo. Não, não. Errar tudo aí na minha foto. Não, é que a coisa... O Neymar a gente acerta. Não, o Neymar a gente acerta. A gente vai acertar o Neymar. Vamos lá. Tchau.